Oi gente, tudo certo? Hoje a gente traz pra vocês mais um Vale a Pena Assistir. Será? O nosso quadro em que a gente faz uma pequena review, análise e damos nossa opinião sobre as séries originais da Netflix. Tudo certo? E hoje a gente vai falar de Dark, a série alemã de ficção científica que a gente estava tanto esperando estrear e finalmente chegou no dia 1º de dezembro pra nos surpreender ainda mais e exceder as nossas expectativas. Pelo menos pra mim excederam as expectativas que eu tinha. Darkshine em alemão, né? Não. Eu gostei da série, tá? Pra princípio dizer isso, só não era aquilo que eu achei que a série ia ser. Isso com certeza. Ah, séries com mistérios, crianças e sci-fi e coisas nerds eu acho que são o novo séries de zumbi da série de TV porque o Ei é um pouco assim, não é só crianças, mas é mais... Eu vi uma foto genial que mostrava as três cenas de alguém num laboratório sendo testado por uma pessoa que é do mal. E as três cenas são iguais, de Away, a Eleven sendo afogada lá naquela primeira temporada e agora em Dark que é o Noah fritando as pessoas. Mas enfim, eu acho que é só uma brincadeira, mas Dark é muito boa, eu só achei que ela ia ser mais terror. Eu acho que o elemento terror... De novo, de novo! O elemento terror... Ficou de fora. De fora de Stranger Things, de fora dessa série. Eu não vejo uma série de terror. Que série de terror que é boa? Não existe série de terror boa, não existe série de terror. Fora Black Mirror, que é um pavor desgraçado. Acho que é a única série que consegue fazer isso muito bem. As outras são ficções científicas de excelente qualidade. Pelos trailers realmente ele enganava, dava a entender que era uma coisa muito mais sombria, muito mais fantasiosa, muito mais Stranger Things, por isso todo mundo achou que ia ser o novo Stranger Things, da Netflix, por causa desses trailers. E daí ele se mostrou ser um sci-fi bem viajandão, bem down, bem deprê. Verdade. Maravilhoso, a história é incrível. O jeito como eles contam a história, sabe? Eu tô tentando não dar spoiler, eu não quero dar nenhum spoiler aqui, pras pessoas poderem se surpreender, como a gente se surpreendeu. A gente se surpreendeu que a partir do segundo episódio, eu acho que foi no fim do segundo episódio, que foi o primeiro mind-blowing da temporada, e foi ali que a gente notou as coisas que estavam acontecendo, e as ramificações de tudo que aconteceu na história. A gente vai dizer que o que dá pra entender pela série é que é uma fantasia sci-fi sobre viagem no tempo. Sim, exatamente o que eu ia dizer. Ele é, e eu vou dizer mais até, ele foge da linha do De Volta pro Futuro, que é aquela coisa assim, tipo, ah, eu vou mexer uma coisa aqui e vai alterar toda a linha do tempo. Muito pelo contrário, eles criam paradoxos em cima de paradoxos, sabe? Tipo, eles trabalham isso muito bem, e isso me lembrou Lost. Só que me lembrou Lost sem ficar se enrolando tanto como Lost ficava. Sabe? E eles conseguem desenvolver os dramas ao mesmo tempo que o plot tá avançando. Então, no final da primeira temporada, a gente tem inúmeras respostas, inúmeras perguntas, mas elas não são tão, não são tantas perguntas quanto respostas. Sim. Elas são em igual nível, eu acho. E ela quebra também aquele, aquela ideia que os filmes de viagem no tempo sempre dão, que tu não pode deixar o teu eu te ver. Exatamente, eles não tão nem aí pra isso. Não, eles não se importam, porque deixar o meu eu me ver vai fazer a história acontecer do jeito que ela tem que acontecer. Esse é o grande paradoxo que eles brincam em diversos momentos da série. Eu não sei se a gente dá uma pincelada maior no plot. Bem leve, mas pode falar, pode falar. Eu não sei até onde eu posso ir falando. Não, vamos lá, vamos assim. Basicamente, é uma cidade que tem uma usina nuclear, e começam a aparecer crianças mortas na cidade. Crianças mortas... Some uma criança. Some uma criança, exatamente. A cara de 33 anos some uma criança, né? Isso aí que diz no trailer. É, tipo, some essa criança, eles tão procurando, e daí isso remete a uma outra criança, que sumiu 33 anos atrás, e daí no primeiro episódio some outra criança. Exatamente. E esse é o estopim pra toda a história, e pra tudo que eles descobrem, e pra questão da viagem no tempo, e, sabe, pra tudo. E eles acham crianças mortas, crianças com os olhos completamente destruídos. Tem alguém fazendo experimentos com essas crianças, e daí a gente vai notar que tudo é interconectado de algum jeito ou de outro. Tudo, tudo, tudo tá conectado. O começo é o fim, o fim é o começo, que é o que eles dizem. O tempo, como a gente conhece, não existe. Existe outra forma de pensamento do tempo e do espaço dessa série. Muito bom, eu acho que foi uma gratificante experiência, porque a gente não saber o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo ir descobrindo, e cada vez mais se interessando pelo plot, porque, acima de tudo, os personagens são muito bons. Verdade. Sabe, eles são muito destruídos, eles são muito podres, eles são muito hipócritas, eles são muito nojentos, sabe? Tu não tem um personagem que tu vai torcer, que tu vai, que nem a Maria disse, não vou shippar ninguém nessa série, porque não dá pra shippar, as pessoas são horríveis. Exatamente, e é isso que eu acho que é o grande diferencial entre Dark e Stranger Things. Com certeza. Em Dark, os personagens servem a história. É. E em Stranger Things, a história serve os personagens. Exatamente, porque a história é um fraco. Tu tá ali pra te apaixonar pelos personagens. Exatamente. Ai, meu Deus, como eu amo o Dustin, eu amo o Mike, Mike Levin, sabe? Nada contra. É bom gostar dos personagens. Sim. É ótimo gostar dos personagens. É uma coisa de J.J. Abrams. É uma coisa de J.J. Abrams, exatamente. Mas Dark não é essa série. Dark quer te chupar pra história dele, e os dramas com os personagens e os dramas com os personagens e fazer os personagens serem gostáveis, fazer a gente admirar, se apaixonar, shippar, querer que eles fiquem juntos, que eles se deem bem. Isso é o de menos. Exatamente, não tem nada, absolutamente nada. Inclusive, até o protagonista, tu acha ele um pateta, sabe? Quem é o protagonista? O Jonas? Ah, vamos dizer assim, o Jonas, vamos dizer o Jonas, tá? Vamos dizer que o Jonas é o protagonista da história. Mas todos eles, todos eles, tu tenta torcer por alguém e a pessoa é horrível. Todo mundo é horrível nessa série, todo mundo é tão egoísta que quer saciar os próprios desejos, saciar os próprios problemas, nem que isso custe a integridade do espaço-tempo. Então, eu achei isso incrível, assim. E é uma coisa também que eu, é coisa alemã, sabe? Tipo, é o silêncio, tu não tem conversinha o tempo inteiro, tu não tem falas. Outra grande diferença, não é a música que dá o tom da cena. A cena dá o tom e a música acompanha. Exatamente. Porque todas as cenas começam em silêncio. E quando os diálogos dão o tom, que é entrar a trilha sonora. E a trilha sonora, aliás, muito bem escolhida, que é extremamente deprimente, né? Aquelas músicas bem tristes, aquelas músicas meio Of Monster and Man, Tears for Fears. E a chuva constante. Chuva, chove o tempo inteiro, ninguém usa guarda-chuva, ninguém usa capa. Ninguém usa guarda-chuva. As cores sóbrias, as paisagens bucólicas. Sensacional. É tudo, tudo se junta pra criar uma série maravilhosa. A atuação alemã, inclusive, é outra coisa, porque tu vê eles conversando assim, às vezes quando é uma pessoa que não conhece a outra, eles falam com um ar, onde é completamente assim, a cara fechada, sabe? Aquele diálogo seco, não tem brincadeirinha, não tem diálogo despropositado. É tudo muito bem montado. Não tem alívio cômico, essa série. É, tem uma outra piadinha, mas é bem de leve. Bah, muito. Não tem um alívio cômico, não tem um personagem que tá ali pra dar as tiradinhas. Não, não, não. Não é assim, é tipo, é... Nós estamos aqui pra coisa séria. Então assim, isso é bem isso. Eu acho que não é um terror, mas eu acho que é um drama muito bom, com uma ficção científica excelente e um suspense incrível, sabe? Tudo isso junta, faz a série ser viciante, sabe? E completamente visceral também e muito diferente de tudo aquilo que a Netflix produz. É uma das minhas favoritas desse ano, com certeza. Com certeza. E tem muita gente achando difícil de entender, mas não é tão difícil de entender. Tem uma dica bem simples. Decora o nome dos personagens, tu vai entender tudo. É só tu saber qual é o nome de cada um dos personagens e tu vai entender todo o plot. Exatamente, exatamente. E prestar atenção, né? Pelo amor de Deus. Só porque não é em inglês ou não... Se você quer ver dublado, então vê dublado. Mas eu aconselho muito mais bem em alemão, que é muito mais interessante. Com certeza. Então é isso, gente. Vale a pena assistir Dark, Misael? Vale! Dark é a nova Stranger Things, Misael? Não. Dark é a sua própria coisa, Stranger Things é a outra coisa. Completamente original, só que tá na sombra de Stranger Things, né? Exatamente. Então é isso, gente. Não esquece de deixar aqui nos comentários se pra vocês vale assistir Dark. O que vocês acharam da temporada? Vocês estão achando que vai ter segunda temporada? O que vocês estão esperando? Quais são as teorias que vocês têm pra uma possível segunda temporada de Dark? Dêem like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal e apertem no sininho das notificações. Nós temos muitos vídeos de Netflix no canal, constantemente. E olhem aqui na nossa descrição os nossos links. No nosso grupo fechado no Facebook, nós sempre postamos o link dos vídeos lá em primeira mão, nós conversamos com vocês, estamos sempre lá, todo santo dia. Tem o nosso link patrocinado da Amazon, comprando os produtos da Amazon por ele, vocês ajudam no canal. E tem o link do nosso Apoia-se, que é o nosso programa de financiamento contínuo. Nós acabamos de bater a nossa quarta meta e vamos jogar Life is Strange Before the Storm ano que vem. Vamos lá olhar nossas outras metas, as recompensas que a gente tem pros nossos apoiadores. E se você quiser, pode ajudar o Apoia a partir de R$1 por mês, tá bom? Bye, bye!